Faltam 25 dias para a prova do exame de seleção. Fala galera, eu sou o professor Micamática, professor de matemática, o seu professor aqui no YouTube, o professor que traz muitas informações sobre o Instituto Federal. Galera, reta final, está faltando 25 dias. O professor vai trazer muitas dicas durante esses 25 dias. Então se você não faz parte dessa família desse canal, clica no sininho, pessoal, para ser notificado todos os vídeos que o professor colocar. E além do mais, deixa o teu joinha, pessoal, é a contribuição que temos aí pelo nosso trabalho. Então vamos lá, pessoal, estamos na reta final. Já estou vendo aqui um retão lá na frente. A prova do exame de seleção, 25 dias. E eu vou trazer aqui uma dica maravilhosa nesse vídeo de hoje. Pessoal, existem dois temas no Instituto Federal que estão presentes em todas as provas do Instituto Federal, certo? E são temas simples, pessoal. Por que eu estou trazendo essa dica? Pessoal, porque é o seguinte, para a sua redação ser corrigida, tá? Estou falando do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Para a sua redação ser corrigida, você vai precisar acertar 50% das questões de matemática, ou seja, são 10, e 50% das questões de português, que também são 10, tá certo? O total são 20, cada uma 20 de cada, 50%, metade 10 e 10, tá certo? E aí, pessoal, você não pode errar esse assunto. Professor, fale logo qual é o assunto. Vamos lá. Primeiro assunto, pessoal, notação científica. Aqui no canal tem muitas questões de notação científica. Coloque aí, notação científica, micamática, vai aparecer centenas de questões. Você não pode errar questões de notação científica, tá certo? Tema 2, tá certo? É o que? É o assunto de probabilidade. Pessoal, essas duas questões vão estar aqui na prova do exame de seleção. E depois você vai voltar aqui e vai dizer, professor, realmente caiu questões de probabilidade e notação científica. Então, coloque aí, probabilidade, micamática, notação científica, micamática e vai aparecer muitas questões para você treinar, tá bom? Então, vídeo curto, essa foi a nossa dica de hoje. Beijo a todos. Se tu gosta desse vídeo, compartilha, comenta e amanhã temos mais dicas. Valeu, galera! Um beijão para vocês. Tamo junto! Tchau, tchau!